A lua quando ela roda é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, mingua de meia, depois é lua novamente Quando ela roda é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, mingua de meia, depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz A lua quando ela roda é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, mingua de meia, depois é lua novamente Quando ela roda é nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, mingua de meia, depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? É nova, crescente ou meia, a lua é cheia E quando ela roda, pinguante e meia Depois é lua nova, mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz Obrigada